E hoje a gente tem a honra de receber aqui o Pedro Doria, que é empreendedor digital, editor, autor. Porque você falou uma coisa, e o engraçado, por isso que eu não gosto muito dessa métrica de esquerda e direita, porque eu acho tão confuso, olha só que engraçado, eu colocaria o Armínio como um liberal de direita e o Rodrigo Maia como um liberal de esquerda. Sabe por quê? Porque, olha que engraçado, pela figura do Sérgio Moro. Porque o Armínio está na chapa do Hulk, está sendo meio que o guru econômico dele, e o Rodrigo Maia considera o Moro um extremista. Ele falou, ele é de extrema direita. Então, eu acho que são... Olha como eu acho... É uma métrica engraçada, né? Por isso que eu não gosto muito de... Eu não sei o que eu sou. Você, por exemplo, sabe? Eu não sei. Mas eu gostei muito do seu ponto sobre a frente ampla. E, assim, vou até abrir mão da minha outra pergunta para perguntar. Vocês se consideram um liberal de direita, um liberal de esquerda? O Eduardo Jorge, eu acho total, libre-left. Eu acho ele o exemplo disso. Eu vou... Eu já acho muito ousado me posicionar como liberal. Não vou chegar ao ponto de, como jornalista, ir além disso, não. Se eu estou no centro, se eu estou na esquerda, se eu estou na direita. Deixo para cada um, com a sua imaginação, chegar a uma conclusão a respeito disso. Mas você tem que descolar a política, as alianças da política e aquilo que você fala em relação às alianças da política, das ideias que você defende. Se você pega o Armínio, aquilo que está no Armínio é o seguinte. A grande preocupação do Armínio é a desigualdade brasileira. Que é o certo, pelo menos, eu acho. Não, não, não. É claro que é. É claro que é. Ele é um social liberal. É social liberal, para quem não sabe, eu acredito que... Eu vim do direito, então não tem como não se apaixonar por Bob e não citar Bob. É isso. Eu também não gosto desse negócio de esquerda e direita, porque, por exemplo, o Armínio, ele se preocupa com uma coisa que, para mim, é um valor humano. É tipo, não tem o que fazer, não tem conversa, entendeu? O Moro, ele já é uma figura que, quando você chama ele para a sua chapa, você está fazendo um aceno à direita. Se é centro-direita, se é extrema-esquerda, eu não sei te dizer. Mas é direita, é conservador, ele é fã de Churchill, ele é de direita. Isso é apenas fato. Então, esse é o meu ponto, sabe? Essa é a pergunta que eu me empolguei e esqueci a outra. Pelo discurso do Armínio, ele é um liberal de esquerda, ele é um social liberal. Ele é Norberto Bob, entendeu? Eu sei que você gosta do Bob. Eu gosto do Bob. Ou se você preferir ir à americana, ele é muito parecido com o Rawls, entendeu? É, tem, enfim, é aquela coisa... É o liberalismo do Partido Democrata americano. Exato. Liberal social, social liberal. Chama do que esse progressista, a Helena Landau, fala assim, né? Isso, isso. A Helena também está no mesmo lugar. Maravilhosa. É, é. Todos maravilhosos, verdade. O Rodrigo Maia, ele tem uma... Uma excessiva preocupação, me parece, com... Me parece, às vezes, que ele põe a política econômica acima das questões sociais. E o que você talvez poderia argumentar que é apenas uma questão de defender o Estado do Jair Bolsonaro, e pode ser, por conta da posição dele, mas ele está num partido que é um partido historicamente de direita, entendeu? Eu tenho a impressão que o Maia chama o Moro de extrema-direita, não porque ele acha que o Moro é de extrema-direita, o Sérgio Moro me parece de direita, mas não de extrema-direita. Bolsonaro é de extrema-direita. É. É, porque ele tem medo de uma chapa, o Hulk e o Moro, perante o que isso representa para o DEM, entendeu? Então, ele está bombardeando aquela chapa, a formação daquela chapa. Eu, por outros motivos, acho que não é uma chapa que faz muito sentido para o Hulk, entendeu? Porque eu acho que o Moro é mal político, eu acho que o Moro vai virar um fardo, mas enfim, e pode afastar votos da esquerda, entendeu? Já passa de bem criticado. É, é, então... Mas é por conta dos discursos de ambos, entendeu? É claro, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o Armínio, da maneira como o Armínio fala, a impressão que eu tenho é o seguinte, o Armínio olha para a sociedade e a partir do que ele vê a sociedade, ele constrói em cima uma política econômica. O Rodrigo Maia me parece que vê uma política econômica que ele acha que tem que ser mantida, ele mantém essa política econômica e aí vê quais são os remendos que dá para fazer para cuidar da sociedade, entendeu? Exato. Faz, por exemplo, como foi no caso da pandemia, ele colaborou para aprovar o auxílio emergencial, esse tipo de coisa, mas tem uma coisa... Então, pelo discurso, eu posiciono ele dessas formas. É, tem razão. É que eu nunca tinha parado para pensar no discurso do Maia. Eu vejo muito ele como... Ele tem uns posicionamentos assim, mas o... É por isso que eu prefiro a classificação. Armínio, Armínio não, é progressistas e conservadores. Eu acredito que, não sei, mas eu concordo plenamente. É porque eu acho que desigualdade devia ser para todo mundo o problema maior. É que eu acabo dividindo o espectro político entre progressistas, liberais e conservadores.